Bom dia a todas, bom dia a todos. É um prazer estarmos aqui reunidos na nossa segunda Câmara. Das boas vidas sempre ao doutor Mário, conselheiro Polan, conselheira Dulce. E passamos então ao processo da pauta, o processo 24.341, com a palavra o conselheiro Ronald Polanco Ribeiro. O processo de acompanhamento do Estado Arte, o responsável da Associação do Céu, o 6º de bimestre de 2017, que é a remessa das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais, em descumprimento à resolução 87 de 2017, o relatório nos autos, citação ocorrida, o Ministério Público opinou nos autos. É o relatório, senhor presidente. Obrigada, conselheiro. Passa a palavra ao nobre procurador. Nobre presidente, nobre conselheira Dulce Neia e nobre conselheiro Ronald Polanco, relator. Aqui estamos diante de um descumprimento da resolução 87, no 6º bimestre do ano passado. E a matéria, embora tenha entrado fora de prazo, a análise não acatou a providência. Desse modo, acompanhando o entendimento e não se enquadrando o caso abaixo do 3º bimestre de 2016, que a Corte, em suas câmaras, já considerou aceitar as remessas intempestivas, concordamos com a sugestão de aplicação de multa com base no item 2º do artigo 89 da Lei Orgânica da Corte, ao parecer. Obrigada, senhor procurador. Passamos a palavra ao conselheiro relator. Na verdade, tinha feito um voto aqui, considerando que a unidade técnica não demonstrou prejuízo para sua análise em razão da ausência do envio ou intempestividade das informações e observando também decisões desta Câmara, mas da sessão realizada em 26 de abril de 2017, nós não cobramos o... Mas é com a ata. Com a ata e... É... A ata foi... 2017, aí tem um voto, tem o... Agora, nós temos lá votos, a gente tem que corrigir isso, em que, da sessão do dia 26 de abril de 2017, em que não cobramos, aí tem que corrigir lá, então. Mas eles vão recorrer, não é? Abril de 2017. Em face, eu tinha votado pela não... Não cobrança do... De multa. De multa. Mas, já que tem essa... Essa ata, eu vou acompanhar a cobrança de multa e, logo após, pelo arquivamento dos altos. Eu voto. O valor 3 mil, não é? 3.570. É. Eu sempre fico com... Uma dúvida muito grande. Primeiro, que é o sexto bimestre. Eu acho que aqui... Sexto bimestre, ele fica para a prestação de contas. Nós tínhamos tirado esse... Eu digo, o sexto bimestre, nós não tínhamos colocado, que não era necessário. Na verdade, a piada fala que o mês que ele aqui já tem que ficar muito. Eu sei, mas é o sexto bimestre. Eu acho que é o sexto bimestre. Aí você já nem precisa mandar. Acho que consta isso na ata, não é? Não. Não? Não. Não. Eu vou ter isso. Só não tem multa na sequência, na nossa opinião? O processo 24.248. Mas o outro é despesas com o pessoal, não é, da Sanac. Bom, então eu vou acompanhar a multa, tá? Mas é, no sexto bimestre... Tem? Não é obrigada... Está pedindo. Porque não está abaixo do terceiro bimestre de 2016. Dia 6, né? É. Agora, esse fato é interessante, sim, mas como estava no mesmo prefeito, é o sexto bimestre do ano em que o mandato está ainda em curso e nós também opinamos. Pela multa. Então, tá. Corrigimos, retornando aí. Embora que o sexto bimestre realmente não valha mais para qualquer alerta, porque já está encerrado. Agora, o que a gente poderia fazer era, talvez, exatamente, só que a gente só pode fazer quando nós estivermos com as duas câmaras, porque o que a gente decidir tem que ser para as duas. Para as duas. Então, tá bom. Eu acompanho a multa aqui, a incidência da multa de R$ 3.570,00 e logo após pelo arquivamento dos autos. Eu acho. Isso. É algo a que as câmaras ponderem, com certeza. Eu acho. Perde a razão na sessão. Eu acho. Eu acho até que na próxima semana, conselheira Dulce, doutor Mário e conselheiro Polanco, a gente pode, de novo, provocar um encontro bem rapidinho para a gente colocar essa situação. Porque eu acho ela extremamente pertinente. Extremamente. É a 87, né? A 87. Dispõe sobre a entrega e envio, dispõe dos dados, informação que o responsável pelos poderes e órgãos e entidades da administração de direitos e direitos, a doa municipal, inclusive os fundos e mantido pelo poder público, consórcio público criado no âmbito do Estado, deve fazer esse tribunal de conta das outras providências. Se a multa será aplicada somente quando se tratar da remessa a partir do terceiro bimestre de 2016, correspondendo ao valor de 3.570, porém, se o gestor enviar os arquivos em até cinco dias corridos após o termo do prazo previsto, será eximido da multa. É, nós multamos o prazo 2016. 2017 a gente já começou. É, está correto. Está? Está corretíssimo. É bom essa ficar aí na pasta da segunda. Está? Para a gente sempre ter ela aqui. Então, vamos, vamos, a decisão do relator seria multar, eu vou passar em votação, mas independente de qualquer coisa, a ideia é provocar de novo essa questão. Então, como vota a conselheira Dulce? Com o conselheiro relator, senhora presidenta. Coloca um assunto bem pertinente. Então, a unanimidade, por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, continua com a palavra, agora com o processo 24.243. Solicito o julgamento em bloco dos votos, dos processos aqui na ordem da pauta 2, 3 e 4. Tratam da resolução 102 de 2016. Pois não, conselheiro, ouço o Ministério Público. Estou de acordo, excelência. Conselheira Dulce. Senhora presidente. Eu também de acordo, pode continuar, conselheiro. Esses processos da companhia, o primeiro da Companhia de Saneamento do Estado do Acre, o responsável é o senhor Adalto Ferreira Buquerque, e o período é o quinto trimestre de 2017. Outra é da Secretaria de Estado e Políticas para as Mulheres, Maria da Conceição Maia de Oliveira é a responsável, e também o quinto trimestre. E o último é o Fundo Municipal de Saúde, de Porto Valde. José Estefan Barbarí Filho, primeiro trimestre de 2017. São processos de apuração de responsabilidade referente aqui à resolução 102 de 2016, citação ocorrida, e o Ministério Público opinou nos autos. É o relatório, senhor. Obrigada, conselheiro. Passa a palavra ao novo procurador. Conforme relatado, os três processos se referem a descumprimento da resolução 102, que trata da folha de pagamento e controle de atos pessoal nas origens. O primeiro da ordem refere-se ao quinto trimestre de 2017, o segundo também, e o quarto da ordem da pauta se refere ao primeiro trimestre de 2017. Nenhum deles se enquadra. Aliás, o terceiro da ordem, o segundo desse bloco, o descumprimento se deu apenas pelo envio intempestivo. E, nesse caso, a uniformização de entendimento das câmaras releva a aplicação da multa e a nossa opinião aqui é para que se arquive, mas antes se notifique a origem para cumprir com pontualidade a norma, normativa. E, nos demais casos, não foram enviadas as matérias. Nós opinamos, porque também com base na uniformização de entendimento, pela aplicação de multa, excepcionando só o número 3 da ordem, da pauta, ou o número 2 do bloco. Arquivamento com notificação e nos demais multa. É a nossa opinião. Obrigada. Senhor procurador, passa a palavra ao novo conselheiro relator. Nesse caso, também entra a parte pessoal na mesma ata. É, mas nesse caso, se eles mandarem, o que o doutor Mário está explicando, é que se eles mandarem mesmo fora do prazo, nós não aplicaremos multa. É, mas eles mandaram fora do prazo. O último, que é o do fundo municipal, não tem nem pessoal para... Não tem, não tem. Então, está o quê? Isso foi verificado, sem problema. É porque, muitas vezes, quando vai ver, já... É. Mas está na ata. Chega depois da manifestação. Também entra a 102? Não. Ela diz a... Entram todas as resoluções, mas, no caso da 102, o envio fora do prazo não gera multa. Caso o gestor envia as informações, mesmo que intempestivamente, não será aplicado multa. Isso. Ah, então está bom. Então, é o meu voto isso. Porque todos mandaram, não é? Não é aplicação de multa. Pela recomendação. O processo e o último não... E pela notificação para que eles... Pela notificação da gestora para que observe, nas próximas edições da espécie, na matéria, a tempestividade do encamento dos dados relativos à resolução 102 sobre pena de responsabilidade. E, logo, a seguir pelo arquivamento dos autos. E o último, como não tem... Não é nem necessário a abertura de processo para apurar a responsabilidade dessa natureza relacionada a todos os fundos, tanto estadual quanto dos 22 municípios. Aí, eu solicito um encaminhamento da presidente para que a DAFO não abra processo. Eles não têm pessoal, é? Porque o fundo não tem... Nenhum tem fundo. É. Não abrir mais processo. Se não tem... Então, está bom. Esse é o voto. Pois não, conselheiro. Passamos a votação. Conselheira Dulce. Com o relator, senhora presidente. Eu também voto com o conselheiro relator. Então, por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 24.090. Eu solicito a retirada de pauta desse processo. Retirar. Pois não, conselheiro. O senhor continua agora com o processo 13.393. Também solicito o julgamento em bloco dos processos da pauta do sexto ao décimo. Conforme já a decisão, o senhor pode continuar. Todos tratam de aposentadoria e reserva remunerada. O primeiro é... O da ordem da pauta do sexto é do Sebastião Mendes Costa. Acre Previdência, aposentadoria. Lucília Mascarenha Caruta, Acre Previdência, aposentadoria. Antônio Carlos Monteiro de Oliveira, reserva remunerada, sargento PM. O Antônio da Silva, reserva remunerada, primeiro sargento. E Raimundo Pelegrino dos Anjos, Chaves, reserva remunerada, segundo tenente PM. Relatórios da Quarta GCE. O Ministério Público opinou nos autos. São os relatórios. Obrigada, conselheiro. Passa a palavra ao novo procurador. Em resumo, excelência, a Quarta GCE atestou a legalidade de todos esses processos. Portanto, concordamos com a análise e propomos reconhecimento da legalidade e registro das mesmas nesta cursa. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra ao novo conselheiro relator. Esse é o nosso entendimento também, acompanhando a opinião do Ministério Público, e logo em seguida, encaminhar as cópias dos feitos para as providências cabíveis ao Instituto de Previdência do Estado Águia. E notificar as partes interessadas no resultado do julgamento e a seguir pelo arquivamento dos autos. Volto. Obrigada, senhor conselheiro. Passamos a votação. Conselheira Dulce. Com o relator, senhora presidente. Eu também voto com o conselheiro relator. Então, por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Processo 24.277. Agora, com a palavra, a nova conselheira do Cineba, início de Araújo. Obrigada, excelência. Doutor Mário Sérgio, nosso procurador. Conselheiro Ronald Polanco. Trata-se de processo autônomo para apurar a infração cometida pelo prefeito, então, à época, o senhor Ramerli da Silva Buquerque, em razão da não divulgação do relatório resumido, quinto bimestre de 2016, apurado nos autos 102.664. O gestor foi citado após o relatório técnico, mas não apresentou defesa e o Ministério Público de Contas se manifestou através do seu ministro procurador, doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira, as folhas 28 e 29 e o relatório, senhora presidente. Obrigada. Conselheira, passo a palavra ao novo procurador. Está-se diante de um descumprimento à resolução, aliás, a Lei Cumprimentar 101 e a Resolução 61, que tratam, neste específico caso, de publicação do relatório resumido da execução orçamentária do município de Feijó, referente ao quinto bimestre de 2016. Não houve a divulgação. A segunda gestão analisou a matéria e nos mandou no dia 31 de janeiro deste ano, e até ali a matéria não havia sido divulgada. Razão porque concordamos com a aplicação de multa até o do item 2º do artigo 89 da Lei e complementar 38, é o parecer. Obrigada. Doutor Mário, passo a palavra à nova conselheira relatora. Com o mesmo entendimento, senhora presidente, pela aplicação de multa ao senhor Ramir Lida Silva Albuquerque, no valor de R$ 3.570,00, que deverá ser recolhido em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias, nos termos do que estabelece a legislação regente. Notificação para o pagamento dessa multa fixada e, no caso do descumprimento, cobrança pela via judicial e, após a formalidade, remessa dos autos ao arquivo. Obrigada, senhora conselheira. Passamos a votação. Conselheiro Polanco. Acompanho o entendimento. Eu acompanho também o voto da conselheira relatora, então, por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que continua com a palavra, agora com o processo 13.016. Senhora presidente, eu gostaria de votar em bloco todos os processos relativos à aposentadoria e reserva remunerada. 13.016 é o primeiro, encerrando-se com 15.068. Pois não, conselheira, conforme decisão já desse plenário. Os processos são de apreciação da legalidade de registro, da concessão de aposentadorias e passagem para reserva remunerada. Todos receberam análise técnica e manifestação ministerial. São os relatórios, senhora presidente. Acompanho o entendimento. Passo a palavra ao nobre procurador. Excelência, é processo da ordem 12 a 26. Todos se referem a inativações, sejam civis ou militares, cuja análise atestou a legalidade de todos os casos. Dessa maneira, endossando a análise, propomos o reconhecimento da legalidade das inativações em mesa e o registro delas nesta corte, ao parecer. Obrigada, senhor procurador. Passamos a votação. Conselheiro Polanco? Não, o voto. Não, ainda tem um relatório. Desculpa, gente. Hoje eu tomei a cabeça meio que... Hoje de manhã já foram muita gente que foram atendida. Olha, hoje o dia está assim. Desculpa, conselheira. Passamos a conselheira para a pronúncia do seu voto. Obrigada, excelência. Em todos os votos pelo reconhecimento da legalidade, consequente registro nesse tribunal, dos feitos aqui apreciados, envio de notificação a todos os interessados e interessadas do teor da decisão, encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre. E, finalmente, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos, são os votos nos processos. Senhora Presidente, senhor conselheiro. Obrigada, conselheira. Passamos a votação. Conselheiro Polanco? Acompanho o entendimento. Eu também acompanho os votos da conselheira relatora. Então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. O processo agora 24.075, conforme decisão, eu vou proferir meus votos aqui da presidência. Eu também, conforme deliberação, eu queria pedir que o processo do 27 até o 31, eu pudesse também proferir em bloco, pois são todos por a responsabilidade de contratação irregular. Então, é o processo 24.075 da Prefeitura Municipal de Sena Madureira, o também, o 24.076 também de Sena Madureira, o 24.051, o 24.060 e o 23.969, todos de Sena Madureira. O responsável, o senhor José Raimundo de Souza da Silva, todos eles, o responsável é o senhor José Raimundo de Souza da Silva. Todos os processos aqui foram instruídos pela nossa segunda IGCE e todos têm como o parecer do nosso nobre procurador, doutor Sérgio Nery de Oliveira. São os relatórios. Passo a palavra ao procurador. Obrigado, excelência. É o processo do 20... É o 24.075. É o 24.075, é o 27 da ordem, não é? 27, até o 31. Até o 31, perfeito. Excelência, todos esses casos abordam a admissão ilegal e nula perante a Justiça do Trabalho de Sena Madureira. Todos, como já dito, da responsabilidade do senhor José Raimundo de Souza da Silva, prefeito de Sena Madureira. Cuja opinião quase uniforme do Ministério Público tem opinião minha e a opinião aqui do doutor João Isidro, é que somos, pela aplicação de multa, a multa que vem sendo aplicada para esses casos, mas também acrescentamos que devesse a corte condená-los a pagar o dano levantado pela análise, embora pequeno. No caso, aqui eu estou debruçado da ordem 28, tem R$ 211,94, realmente é um valor de pequena monta, mas dano. Então, entendemos que, insistindo até, que o artigo 103 não autoriza que se releve, apesar do pequeno valor. Sobre esse valor, até pedimos também o acréscimo de multa acessória, que é aquela de que pode ser até 100% do valor do dano apurado. Enfim, e o doutor João Isidro, também com ele pedimos a inabilitação do senhor José Raimundo de Souza da Silva, evidentemente que esse ponto teria de ser decidido pelo plenário, conforme reza o artigo 91, e ele pede mais que se encaminhe ao Ministério Público Estadual. Eu só nessa parte não acompanho, porque entendo que a justiça já deve ter, além de ter nos comunicado, ter feito isso perante o Ministério Público, mas não está errado, colega. Eu estou dizendo que evito de fazer a comunicação, porque imagino que feita. Então, essa opinião vale para todos os casos. Pedimos multa, sanção, dívida, imputação de dívida, embora de pequeno valor, mas com um acréscimo de 100% de multa acessória sobre esses valores, e declaração de inabilitação do senhor implicado, o José Raimundo de Souza da Silva, evidentemente que não nesse foro, se for o caso, de acordo de pensar em firmar um entendimento a esse respeito, se debruçar sobre isso, que o faça perante o plenário, num incidente, num expediente do tipo. É o parecer, excelência. Obrigada, senhor procurador. Eu queria, até antes de proferir o meu voto, dizer que há um pedido da quarta IGCE, para que a gente possa discutir esse montante, porque ele isolado, realmente é um valor pequeno, mas ele, quando é somado, eles, inclusive, tem essa soma, fica um valor grande. Eles somaram essas multas em três meses, deu em torno de 40 e poucos mil. Então, ela somada, ela fica grande. Mas a ideia é que a gente possa se reunir, as duas câmaras, junto com o Ministério Público de Contas, e mais a quarta, para que a gente tome essa decisão. Enquanto isso, eu vou proferir o meu voto naquele sentido que a gente já vem adotando, que é aplicar multa ao senhor José Raimundo de Souza da Silva, em todos os casos, em todos os processos, com fundamento no inciso 2, do artigo 89 da Lei Complementar 38, no valor de 357, a ser recolhido em favor do Tesouro do Estado do Acre, no prazo de 30 dias, em face da violação do dispositivo condicional, considerando que não houve prescrição quiconal. Na imposta de descumprimento, proceda a cobrança via judicial, nos termos dos artigos 23, inciso 3 e 63, inciso 2, da Lei Complementar 38 e 93, e, após as formalidades de estilo, pelo aprovamento dos autos, são os votos. Como vota o conselheiro Polanco? Sobre esse assunto, até já tínhamos discutido, já emitiu uma papeleta. Qual é a razão? Não existe só a multa que aparece aí no relatório, Isso é uma multa pequena diante daquela que é paga, inclusive... Dos encargos, não? Dos encargos. Tanto é que algumas prefeituras estão pedindo para que o Ministério do Trabalho faça um parcelamento como é feita para o setor privado, para que não seja paga de uma só vez. E essa despesa acontece antes... Vou dar um exemplo da prefeitura de Manso Lima, que eu sou o relator. Foi uma despesa de R$ 1,3 milhão que ele teve que desembolsar, tão logo assumiu a prefeitura. Desse R$ 1,3 milhão, o valor exato, mas é próximo disso, R$ 1,3 milhão e pouco, a parte que é do município é um terço. O resto é juro e multa que não é do município, é decisão do gestor de não pagar. Ele que decidiu financiar o desenvolvimento municipal com um recurso muito caro. E quando chega aqui, que o Ministério do Trabalho informa, não se faz essa conta. Mas hoje eu tenho a seguinte opinião. Assim como se fez com as câmaras para tratar... Fazer um marco. Fazer um marco. Correto. Eu acho que tem que ser um marco. Já que nós temos essas informações que chegam aqui, informações não, dados. São dados, porque não viram informações. Não viram informações que tratam sobre... Assim como não se faz contabilidade pública aqui. Nenhuma, aliás, nenhuma contabilidade. Porque, num caso desse, quando vai se pagar uma dívida dessa, você tem que registrar o que é realmente do município, o que são as outras, o que é juros, o que é multa e o que é o principal. Discriminar. Isso é um lançamento contábil totalmente diferente do lançamento que você só faz um único lançamento. Pagou os encargos sociais. Não. Você tem que discriminar e nós deveríamos emitir uma papeleta para que a contabilidade faça a discriminação do que é juros, multa, encargos e até correções. Correções desses valores. Então, é interessante ter um debate desse para que a gente... E depois, quando a gente for se encontrar com os prefeitos, ou chamá-los, olha, senhores, acontece isso. Vocês hoje estão sem condições de investimento. O investimento, o gasto público hoje está muito alojado na despesa de custeio. O bom investimento não está acontecendo. O investimento que vai direto para a melhoria, realmente, das condições das prefeituras, dos municípios, da população, ele está sendo concentrado, não está chegando, ele está sendo concentrado só para manter a máquina pública aqui. E a gente está observando, despesa de pessoal cresce, aí vai lá... É uma visão nossa, muito simplória, não entra no detalhe. E o gestor, o fim da não... Qual é a regra mesmo? A sociedade arca porque vem o desemprego, o custo se eleva. Porque, você imagina, se não tem investimento, o custo do transporte para um município igual a Manso Lima, vai poucos automóveis, poucos caminhões, porque o município não funciona. Não existe setor privado. E aí, tudo eleva, a base econômica fica totalmente comprometida e, consequentemente, a situação social. Então, eu vejo que esse é um momento fundamental. Temos os dados aqui, mas não utilizamos. Utilizamos ele só para multar. Mais nada. Não para ajudar e contribuir para que a gestão pública seja, realmente, a sua radiografia seja observada. Então, eu acho que a Quarta IGC tem razão e nós deveríamos ir lá com um olhar mais, com uma lupazinha maior e observando esses dados. Então, eu acompanho o seu entendimento, ainda por esse valor de R$ 350,00, por cada um, mas depois a gente fazer um marco. Fazer a discussão do marco. Uma discussão sobre esse assunto. Certo. Correto. Conselheira Dulce. Acompanho o voto excelente. Então, por unanimidade no voto da conselheira relatora. Eu também vou pedir permissão, conforme já dei liberação, de votar os cinco processos, os cinco últimos processos, que são sobre aposentadoria. Mas o 33, que é o 21, 130, eu vou retirar de pauta, porque veio por engano, ainda está em fase de instrução pela DAF. É o 21, que é o 33, que é o 33 da pauta. Então, o 32, é o 32, é o 19,778, aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição da servidora Maria da Conceição Campos Marreiro. É a matrícula aqui colocada, no cargo de magistério. E o procurador, no feito, foi o doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. O 14.274, que é o 34, é uma reforma remunerada do militar Ernesto Rodrigues Amador, para subtenente. Também, o doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, se pronunciou no feito. O 35, que é o 20.530, também é uma reserva remunerada do militar Silas Magalhães Miranda. Aqui, a procuradora foi a doutora Ana Helena de Azevedo Lima. O 36, que é o 20.932, é uma reserva remunerada da militar Inês Maria Octaviano de Moura. Para sargento PM. E a procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, pronunciou-se no feito. São os relatórios. Passo a palavra ao nobre procurador. Excelência, obrigado. Realmente, iríamos pedir a retirada do processo de número 33 da ordem. E a senhora já o fez com razão, porque ainda tem só uma opinião inicial, até um despacho. Ele nomina como despacho o colega Sérgio Cunha. Então, nos demais casos, nosso entendimento é uniforme, no sentido do reconhecimento da legalidade dos mesmos e a solicitação de registro na corte. É o parecido. Obrigada, senhor procurador. Então, assim sendo, voto pela legalidade e registro das aposentadorias. Notificação dos servidores e servidoras para tomar conhecimento dessas decisões. Encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para as providências cabíveis. E após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos, são os votos. Como vota, conselheiro Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Duz. Com a vossa excelência. Então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. Terminamos nossa pauta, graças a Deus, e passamos às comunicações. Passo a palavra ao novo procurador, doutor Mário Sérgio Nery. Presidente, só dar um bom dia aos servidores que estão trabalhando na sessão e até a próxima. Muito obrigado. Obrigada, doutor Mário. Passo a palavra ao novo conselheiro, Ronald Polanco. Da mesma forma. Conselheira Duz. Bom dia a todos, senhora presidente, que nos acompanham pela rádio, também pelo YouTube e nada mais. Então, eu também queria agradecer a todos que nos ajudam e também aos componentes da Segunda Câmara e colocar a sugestão de ser essa reunião na terça-feira que vem. Não nessa. Na outra terça, porque todos os conselheiros e o Ministério Público estariam aqui. É uma sugestão de data, para que a gente possa ter essa conversa. Seria em torno de nove horas, terça-feira. Então, João, eu queria que a Secretaria das Sessões... Dia 1º? Seria dia 1º de maio. Não é feriado, não? Dia 1º de maio. Então, seria quarta-feira. Seria dia 2. Então, ficaria certo, conselheiro Polanco, dia 2 de maio. A gente entraria em contato com a Érica, com a Semirames, e com a primeira Câmara, e faríamos essa reunião. Então, não temos mais nada a tratar, dou por encerrada a sessão da Segunda Câmara e convocada o outro para a hora e dia marcado. Música Música Legenda Adriana Zanotto